A mercadoria estava em todo o compartimento de carga e também dentro da cabine da caminhonete com placa de cristalina. O veículo foi parado durante uma abordagem de rotina, quando os policiais rodoviários suspeitaram ao ver as mercadorias no banco traseiro. Ao abrir a tampa do compartimento de carga, se depararam com as compras e constataram que não tem comprovação fiscal. Os produtos estão avaliados em aproximadamente 20 mil reais e seriam vendidos em cristalina. As mercadorias foram apreendidas junto com o veículo que foi lacrado pelos policiais e serão encaminhados para a Receita Federal. O suspeito agora pode pegar uma pena de um a quatro anos de prisão.